Pior que a pobreza é a indiferença e todos devemos estar atentos à problemática. Esta foi a linha de força da intervenção de Irmínia Moreira durante o seminário Novas Rotas no combate à pobreza e exclusão social realizado no Porto. Primeiro, temos obrigação de estar atentos, porque pior do que a pobreza é a indiferença. Por outro lado, também dizer que vale a pena apostar na integração, porque nós não deveríamos estar a lutar contra a exclusão, deveríamos estar a trabalhar na integração, porque estamos a desperdiçar esforço e energia. A mensagem da vereadora da Ação Social de Paredes teve como destinatário a população mais jovem presente na Escola Artística Soares dos Reis. Numa sociedade em que realmente a exclusão é uma evidência e eles muitas vezes involuntariamente e inconscientemente contribuem para essa exclusão. Eles realmente percebem e tenham consciência de que a vida não é fácil, a vida académica também não é fácil, é preciso trabalhar, é preciso nós termos noção do mundo em que vivemos e para o mundo em que queremos viver. Portanto, alertá-los para pequenas coisas que realmente é importante ter em conta. A pobreza, ela própria, cria a exclusão social. Então, há que conhecer as causas e não remediá-las. E que vai de certeza fazer com que sejamos uma sociedade mais integradora. O projeto piloto de paredes dirigido à comunidade cigana é um bom exemplo no que diz respeito ao combate à exclusão social e esteve na base do convite endereçado ao município pela Direção e Associação de Pais da Escola Artística Soares dos Reis. O seminário serviu também de mote à abertura oficial da exposição itinerante sobre pobreza e exclusão social envolvendo os 12 municípios que integram a NUT3 do Tâmega.